Bom pessoal de aqui fala DarkSoul, estou aqui para mais outro vídeo de Gatch e DarkSoul Muita novidade, muito vou mostrar, vamos agora o meu coma Este está aqui, um canego, vai para ali Mas preso, só por essas coisas Pois eu tenho presos, foi por causa da minha mãe Eu não os queria, vamos ficar presos Da língua do ar ao fundo, e o resto, depois que eu tenho a minha vida, morreu o meu cão Também morreu o cão do meu tio Bebeck, desde pequeno Obrigado Obrigado